Fala pessoal, bora falar de pescoço pelado? Pois é, quem aqui que fez cruzamento de dois pescoços pelados, nasceu um pintinho aí com o pescoço todo emplumado, normal, a gente fala, pô, não consigo ter um padrão legal nos meus pescoços pelados? É possível, eu vou mostrar pra vocês que com a gente até o final, já senta o dedão no like, porque esse vídeo aqui foi muito pedido por vocês, tá legal? Bora falar então aqui do nosso pescoço pelado, tá? Ou polaco, muita gente chama de polaco, essa imagem ao fundo é uma raça chamada Transilvânia, eu vou falar um pouco dela mais na frente, que foi aí talvez a primeira raça estabilizada com a característica do gene pescoço pelado, pescoço peladão é raça, tá? É um gene que modifica aí a ave, tá? Bom, ele é um gene semidominante, o que que quer dizer um gene semidominante? Que ele tem uma força intermediária entre uma ave homozigota e uma ave heterozigota. Então, a característica pescoço pelado, vocês vão ver, nas duas, se for homozigoto, se for heterozigoto, como essas duas aves aí que estão na imagem, só que elas têm diferença, parece que uma está com o pescoço mais esticado, tem um pescoço maior e tal, a gente vai ver o que que é essa diferença aí, justamente, uma é aterozigota e outra é homozigota. Bom, por que que a gente vai falar do pescoço pelado, qual que é a importância? A principal importância disso é que esse gene é muito utilizado para outras raças também, a gente coloca esse gene em outras raças. Eu trouxe aqui uns exemplos que eu tirei da internet, fazendo aqui a devida citação da fonte, esse é um polaco gigante do Criatório J. Milanês, do Juliano Milanês, você vê que o polaco é um índio gigante, ele não tinha a característica pescoço pelado, e aí foi incorporado o polaco gigante, e aí tem agora essa característica. Um outro aqui que eu peguei da Chakra Sagrada Família é o Brahma, pescoço pelado, de novo, a raça Brahma não existe com pescoço pelado, mas as pessoas gostam tanto do gene, que aí coloca esse gene no nosso plantel e tal. E uma terceira aqui, essa aqui da internet, não tem fonte, é a nossa Show Girl, uma sedosa com pescoço pelado. Então a gente vê aí que não é só no Brasil que a gente faz isso, é no mundo todo a incorporação desse gene nas nossas raças. Só que não é somente nas raças donamentais. Quando a gente vai para o abate, a gente vê aí que o pescoço pelado, ele tem também uma importância. As últimas linhagens da Chakra Donas Homestead eram o pescoço pelado, tinha lá o pescoço pelado, porque ele tem algumas características. Essa imagem é uma imagem bem representativa, você vê que o animal da esquerda, para cá, da esquerda do vídeo, é o animal mais esguio, é o animal mais magro, certo? Propositalmente eu peguei essa imagem porque também a pele é mais clara, e o animal da direita é o animal mais robusto, é o animal mais largo, com a pele mais amarela. Isso aqui a gente consegue ver em animais da mesma linhagem, certo? Um gene pescoço pelado, outro sem o gene pescoço pelado. Porque o que o pescoço pelado faz com a ave? Além de reduzir a quantidade de penas no pescoço, por isso que o nome pescoço pelado, ele elimina aquelas penugenzinhas que fica quando, tratando de abate, quando a gente abate uma ave pescoço pelado, ela não tem aquelas penugens, então você não precisa sapecar, que é o termo que a gente usa, tacar fogo ali na pele da ave para queimar essas penugens, então você ganha tempo no processo, o animal fica limpo, normal, tá? E é tranquilo mesmo, fazer isso sem sapecar, sem nada, o pescoço pelado, ok? Esse gene, ele reduz a quantidade de penas também no corpo da ave, então vai de cerca de 30% a menos no heterozigoto, até 40 e poucos por cento a menos no homozigoto, certo? Então o animal fica com o corpo com menos ave. Para quem é da região do Brasil que é muito quente ou tem épocas do ano com muito calor, é um gene importante, porque o animal, ele não vai gastar energia tentando esfriar o corpo, e ele vai continuar o processo mesmo, de se alimentar, de engordar, de ganhar peso, então ele vai chegar mais cedo no abate, por isso que dá essa diferença enorme. E o gene também, ele aumenta a quantidade de músculo peitoral, então você vai ver aí um frango que vai ter mais músculo de peito do que um outro. Para a caipira raiz mesmo, essa caipira tradicional, descaracteriza um pouco, então você precisa regular a questão da alimentação, reduzir a ração de engorda, a ração de crescimento, aumentar a quantidade de milho, quantidade de pastejo e tal. Então a gente tem uma série de características, e por ter menos penas no corpo, o sol pegando na pele, aumenta a produção do pigmento, é por isso que as aves, principalmente os galos, o pescoço é vermelho, isso aí é uma reação do sol, da pele com relação ao sol, mas na pele do corpo, onde o sol não é tão intenso, mas ainda chega, ela dá uma amarelada maior, ou seja, é como se ela potencializasse o pigmento que recebe da alimentação, tá legal? Vocês com certeza já viram o vídeo que a gente falou do gene, da cor da pele, então óbvio, precisa ter o gene da pele amarela, mas ele vai potencializar muito mais do que uma outra ave que não tenha o gene de pessoas peladas, tá legal? Então a gente tem tanto a importância de raças puras, da avicultura ornamental, quanto também da importância da raça, das aves para baixo. E quem, por exemplo, vai pegar um polaco gigante para fazer cruzamento com uma caipira para poder melhorar e tal, o Pessoas Peladas, então, vai ter aí uma importância muito maior, tá certo? Bom, voltando aqui então no slide, olha esses dois pintinhos, a imagem não está tão boa, mas está igual aquelas duas galinhas lá do início. Vocês conseguem perceber que tem uma diferença aqui? aqui tem um homozigoto e um heterozigoto, claramente, e a gente consegue ver isso do primeiro dia de vida. Então, o pintinho aqui da esquerda, opa, deixa eu voltar para o slide, o pintinho da esquerda, ele é um heterozigoto, como é que eu sei? Ele tem o tufo de penas aqui, certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar o card, em algum lugar que vai aparecer aqui em cima, um vídeo, acho que tem sete anos, se eu não me engano, um vídeo bem antigo, onde eu mostro os pintinhos. Então, eu pego lá o pintinho, vou lá na, acho que uma semana, bem novinho mesmo, e eu mostro o pescoço todo pelado, eu mostro o que tem tufinho e tal. Então, é um vídeo legal, vídeo antigo, né? Mas ele é um vídeo legal para que, lá tem mostrando a ave, onde eu estou, eu já não tenho mais nenhuma ave, e aí vai ser bacana para vocês darem uma olhada. O pintinho da direita, que tem o pescoço todo liso, ele não tem o tufinho, ele é homozigoto, ou seja, ele tem os dois genes do pescoço pelado. Então, o que que acontece? Se ele sendo homozigoto, ele vai ter menos pena, e todos os filhos dele vão ser, vão portar pelo menos um gene do pescoço pelado, o que é interessante, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir aqui para a gente ver alguns cruzamentos, que é o que vocês estão me pedindo muito, tá? Esse quadrado aqui no canto, a gente chama de quadrado de punê, ou quadro de punê. Vai vir um vídeo daqui a pouco, certo? Talvez na semana que vem, não sei quando é que vocês estão assistindo, talvez já tenham lançado o vídeo, né? Onde eu explico como é que monta o quadrado de punê, tá? Ele é mais para quem gosta de fazer uns cruzamentos, mais quem vai fazer planejamento do cruzamento, mas ajuda muito a gente calcular o percentual de nascimento. Então, vamos lá, eu fui na loja agropecuária, comprei dois pintinhos pescoço pelado. Todos os pintinhos da loja agropecuária são héteros e gotos. Todos eles vão ter o tufinho, que é igual a essa aí que eu coloquei na imagem. Se eu cruzo o macho com a fêmea do pescoço pelado, não tem interferência qual é macho e qual que é fêmea, tá? A gente vai ter 25% homozigoto, que é esse NA, NA maiúsculo. NA é de naked, né? Que tá? Naked é pelado, nu, né? Em inglês. O NA maiúsculo com o NA minúsculo vai ter 50%, que é o héterosigoto, e vai ter um 25% do NA minúsculo, que é o ave com o pescoço emplumado, o pescoço com pena. E é por isso que às vezes a gente apanha no nosso criatório. Propositalmente, aí eu peguei do J. Milaneide, Sagrada Família, os animais com o tufo no pescoço, porque muitas vezes a gente não sabe que o tufo no pescoço é o héterosigoto. e ele é um pouco mais bonito, né? Aquele pescoço todo peladão assim não é tão legal. Mas então a gente seleciona, só que esses animais, eles cruzados entre si, vai nascer pescoço emplumado. Então se vocês estão vendendo ovo fértil, quem compra esses ovos férteis quer o quê? Quer pescoço pelado. E se você tá mantendo o tufinho, o que vai acontecer? Você vai vender ovos férteis com possibilidade de nascer pescoço emplumado. E como a gente não sabe qual a proporção que vai nascer, porque num planejamento genético é 25%. Só que é 25% de uma quantidade muito grande. Se tu pegar mil ovos, beleza, 25% vai dar certinho. Agora se você vende uma dúzia para uma dúzia para o outro, pode ser 30%, pode ser 40%, a pessoa que tá comprando, ela não vai ficar satisfeita se tá comprando pescoço pelado e vem 40%. Então você tem como fazer um cruzamento para que 100% saia o pescoço pelado, que é o que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Então olha só, se eu cruzo, ah, e aqui tá mostrando o percentual, né, perdão. Então é 25% homozigoto, que é você ver essa galinha com o pescoço todo pelado, bem pelado, dá para ver o papo bem de fora mesmo, porque ela tem redução de pena também no corpo. 50% é heterozigoto e os 25% homozigoto, tá de vermelhinho ali, é o pescoço emplumado, tá certo? Então essa é só a contagem aqui desse slide. Bom, e agora a gente segue então para o cruzamento. Como é que eu faço, como é que a indústria faz um cruzamento para ter 100% pescoço pelado? Ela cruza um macho homozigoto, por que um macho? Porque as aves pescoço pelado, elas tendem a ser mais pesadas, tá? Isso é normal. Uma ave mais pesada, ela vai comer mais. Então se eu tenho a proporção de um macho para oito galinhas, então eu vou ter um comendo mais, oito comendo ali o menos ou o normal. Essa é a primeira vantagem. Galinhas pescoço pelado, por serem mais pesadas, elas tendem a quebrar mais ovos. E a gente acha que a galinha está comendo ovo, que é vício, não é. Eu chutaria que 90% dos ovos que a galinha está comendo, a gente fala bebendo ovo, já que ele é líquido, ela não vai lá e quebrou o ovo, ela vai deitar no ovo, o ninho às vezes não está tão forrado, ou mesmo estando forrada a galinha muito pesada, não tem essa questão da pena, então ela esmaga o ovo com o peito mesmo, com o músculo, esse ovo quebra e aí sim ela vai lá e come. Então a gente aumenta a quantidade de ovos quebrados e a gente aumenta aí também o consumo de ração. Então por isso que na indústria é feito macho pescoço pelado e a fêmea pescoço emplumado. Isso para você que quer vender animais aí, o ovo fértil ou pintinho, pescoço pelado, 100% pescoço pelado sem nenhum problema. Agora se você quiser fazer um cruzamento ou ter uma variedade 100% pescoço pelado como é a raça transilvânia, certo? Você precisa colocar macho e fêmea no homo zigoto, lógico, é padrão, é puro. Então você vai ter tanto macho quanto fêmea sem tufim o pescoço todo pelado, tá certo? E aí sim, ah Ricardo, não, mas eu quero fazer o cruzamento industrial para eu poder vender os pintinhos para as pessoas peladas lá, eu tenho uma granja que eu vendo pintinhos para abate e tal. E isso eu fazia lá na chácara d'Ornus, eu posso, se vocês tiverem interesse um dia, eu posso abrir aqui os nossos cruzamentos, não tem problema nenhum. Então eu tinha uma linhagem que era para postura, pescoço emplumado e uma linhagem para corte que era o mesmo pescoço pelado com pescoço 100%. Então a única coisa que eu fazia era, trocava os machos, para não ter briga, mas eu não chocava o pescoço pelado. Então eu colocava o macho com o pescoço pelado com o pescoço emplumado, todos os pintinhos iam nascer como iam nascer pescoço pelado heterozigoto. Esse que tem o tufinho, é isso que a indústria faz, é isso que eles estão fazendo para ter certeza que você vai ter 100% de animais com pescoço pelado. Combinado? Então era isso aí o vídeo. Pediram para falar de pescoço pelado, trouxe na frente, de fato, era para eu ter trago esse vídeo um pouco antes, eu fiquei animado para falar de cor e não trouxe. conto com a sua inscrição aqui no canal, isso é mega importante com a gente. Se você chegou até o final aqui do vídeo, eu agradeço de coração, de coração, coloca aqui nos comentários, eu cheguei até o final para que a gente saiba quantos estão chegando até o final aqui. E de novo, tem algum gênio, alguma característica que você queira saber, coloca no comentário. Muita gente está mandando direct para mim, muita gente está mandando mensagem no WhatsApp e tal, é importante os comentários aqui, dos comentários que eu faço uma seleção de quais os genes estão pedindo mais e aí eu vou colocando dentro de uma lógica, não adianta eu trazer por exemplo um gene que a gente está pedindo o gene da hamburguesa, por exemplo. É uma interação de três, quatro, até mais genes, não dá para trazer antes sem vocês entenderem o básico, tá legal? Então é isso aí, conto com os comentários de vocês, com a curtida, com a inscrição, isso ajuda muito o canal, compartilhe esse canal, tá? Vocês estão vendo aí quem está colocando bastante vídeo, vamos falar de todos os genes conhecidos de genética de aves, tá certo? E aí eu conto com o apoio de vocês aí na contraparte. Valeu gente, tchau tchau e obrigado por estar aqui. Tchau.